Olha só, muita gente me pergunta sobre diversos tipos de livros interessantes na área da culinária. E esse daqui, pra mim, é um dos meus queridinhos. Frutas no Brasil. Você não tem noção de como nós, brasileiros, somos privilegiados. Olha a quantidade de frutas que a gente tem no nosso país. Tudo isso tá no nosso território. A gente tem que valorizar muito. E tem gente que come só três, quatro tipos de frutas. Então, olha só a dica pra você aprender a comer mais variedades e explorar esse país que é tão belo. Fica a dica.